Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada sabadou então, né, no vídeo de hoje eu vou estar comentando aqui alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu já quero falar da loja de itens, porque é o seguinte, ontem à noite finalmente voltou na loja o pacote do Marshmallow, exatamente. A skin do Marshmallow, né, todos os itens do conjunto, no caso, não voltavam há muito tempo, né, e ontem todos os itens voltaram, né, pra você poder comprar separadamente. E você também, né, pode comprar o pacotão que você consegue, né, mil V-Bucks de desconto. Você paga no total apenas 2.300 V-Bucks. Então tá aí, manos, uma notícia muito boa, né, porque eu sei que muitas pessoas estavam esperando a volta da skin aí do Marshmallow, né, então agora já pode pegar aí na conta. E aproveitando o assunto da loja, vale lembrar vocês, né, que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados. Então eu estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos mas até o momento não chegaram no jogo, né, quem sabe hoje à noite alguns deles podem aparecer na loja e se você quiser comprar qualquer coisa e me apoiando, eu ia ficar muito grato mesmo se você usasse o código VAGABITO na opção de apoio ao criador da loja, como eu sempre falo, né, você pode pôr a quem você quiser, mas se você me escolher, eu ia ficar muito feliz, tá? E uma parada que eu quero mostrar para vocês é essa concept que foi postada lá no Reddit pelo usuário chamado Solar1271, em que ele fez então, né, uma skin de Alien com o tema de verão. Só que um detalhe, ele comentou que na verdade ele criou essa concept já faz alguns meses só que como todo mundo sabe, né, que a próxima temporada vai ter o tema de Alien ele repostou então, né, a concept dele agora, né, que faz mais sentido e a galera, né, até que gostou bastante, acha, né, que uma skin parecida pode aparecer no passe de batalha da próxima temporada. Aí você me pergunta, mas VAGABITO, beleza, né, o tema de Alien tudo bem todo mundo sabe que é o possível tema da temporada 7 mas o que diabos a próxima temporada tem relação com o verão? É que para quem não sabe, né, muito em breve vai começar o verão em muitos países, né, inclusive nos Estados Unidos e lembrando que a temporada 3 desse capítulo 2 teve todo, né, tema de verão, chegou toda a água no mapa e tudo mais locais, né, tematizados com o verão também e provavelmente na próxima temporada alguma coisa também assim, né, vai aparecer no jogo, né tipo locais com tema de verão, skins talvez com estilos aí de verão então essa skin, né, de Alien misturado com tema de verão faria muito sentido, né, fazer parte do próximo passe e ele fez, né, dois estilos um estilo ali, né, com Alien aí com uma pele mais normal, vou dizer assim outro, né, com a pele verde e também, né, mudando ali a cor da roupa eu achei bem legal os dois estilos e eu dei uma olhada nos comentários, como eu falei a galera também gostou bastante e realmente, né, se encaixa demais com o tema da próxima temporada Alien mais verão então quem sabe uma skin bem parecida com essa concept pode aparecer no próximo passe ou quem sabe ser lançada na loja aí durante a temporada 7 claro, né, que isso aqui é apenas uma sugestão uma concept postada no Reddit mesmo assim achei bem interessante, né, para mostrar para vocês então comenta aí se você também gostou aí dessa concept se você gostaria de ver uma skin parecida no próximo passe aí da temporada 7 do Fortnite e um assunto muito importante que eu quero discutir com vocês é sobre um novo animal que pode ser lançado na próxima temporada tipo assim, né, ontem foi liberada a nova tarefa de prenúncio para você usar, né, cinco rádios comunitárias e interagindo com essas rádios a gente, né, escuta diálogos aí, né, falando principalmente do tema alienígena e tudo mais, né que é o tema aí da temporada 7 só que um dos diálogos específicos o turco, né, está conversando com o Amari e eles falam sobre três animais aí, né, que tem relação possivelmente com alienígena claro, né, que durante esse diálogo possivelmente se tratam apenas de teorias, né aí que eles estão discutindo mas eles falam sobre três animais um deles é o canguru o outro ornitorrinco e também polvo enfim, vou colocar o trecho do áudio para vocês prestarem atenção conferem só tópico de hoje coisas que provavelmente são alienígenas a primeira é muito fácil polvos oito braços sabem resolver problemas e decorar ambientes sinceramente se me dissessem que o oceano é uma parada intergaláctica dos alienígenas eu acreditaria um bichão daqueles é um alienígena? pois é, você ouviu aqui primeiro canguros continua achando que você não devia usar essa frequência acho que eu vou discordar olha, nós vamos culpar outras civilizações pelos ornitorrincos essa culpa é nossa deu pra notar então que eles estão conversando sobre alienígena e eles colocam no meio do assunto teorias a respeito dos três animais que eu falei polvo, ornitorrinco e também canguru só que tipo assim eu acho muito difícil que a Epic Games vai lançar na próxima temporada esses três animais já que será muita coisa, tá ligado? já temos vários animais no mapa e chegar a mais três assim do nada eu acho bem difícil talvez só se eles removessem outros animais que estão disponíveis no momento e mudar quem sabe o sistema de animais na temporada 7 só que a teoria que está fazendo mais sentido é que na verdade eles vão lançar apenas os cangurus e não os ornitorrincos e também não os polvos que eles comentam no diálogo porque eu estou falando somente dos cangurus? porque tipo assim se a gente colocar um dos diálogos no espectrograma um dos diálogos que é comentado nas rádios comunitárias dá pra notar que aparece ali exatamente o desenho repetido de um canguru isso mesmo e todo mundo sabe que a Epic Games adora colocar easter eggs nesses espectrogramas de áudios tá ligado? então se aparecer um canguru no espectrograma com certeza isso foi colocado de propósito pela Epic Games indica quase 100% de certeza que na próxima temporada no futuro do jogo enfim cangurus vão chegar no jogo isso não significa que os ornitorrincos e os polvos não podem chegar pode ser que vão chegar mais pra frente quem sabe na temporada 8 ou durante a temporada 7 mas o que faz mais sentido no momento é que primeiramente os cangurus vão chegar no mapa do Fortnite então tem aí uma parada que eu achei bem interessante pra comentar com vocês então já aproveite e comenta a sua opinião se você acha que seria legal ter cangurus aí no mapa também ou não e pro pessoal que gosta de saber dos desafios antecipadamente agora eu vou comentar os desafios da 12ª semana dessa temporada que vão ser liberados na próxima quinta-feira no dia 3 de junho mas que já foram vazados olhem só a tarefa lendária para você gastar barras de ouro possivelmente a próxima semana selvagem vai ter o tema de barras de ouro o primeiro estágio é para você gastar 150 barras depois 300 450 600 e 750 barras é um desafio realmente muito simples e as tarefas épocas da semana 12 serão essas uma delas para você visitar o ponto zero criar 3 pistolas derrotar um guardião do pináculo caçar 3 predadores domar javalis fora da colheita colossal plane na colheita colossal no caso pousar acho que é e atacar um artefato da fortaleza frutiva e também do castelo do coral então está aí todas as missões da última semana dessa temporada para quem quer conseguir um XP extra com certeza esses desafios vão ajudar bastante eles vão ser liberados na próxima quinta-feira é claro assim que eles forem liberados como sempre e eu vou trazer um vídeo básico no canal dando dicas para vocês se você tiver alguma dificuldade tenho certeza que o vídeo vai te ajudar bastante mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você acha que seria legal ter uma skin de alien com temática de verão assim como a concept que eu mostrei ali para vocês que foi postada no reddit eu achei a concept bem legalzinha até mas enfim quero saber as opiniões de vocês também e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes com certeza os ovnis estão muito perto de serem lançados e também para todo mundo saber que na próxima temporada quem sabe o novo animal selvagem ser adicionado no jogo vai ser o canguru como mostrei ali para vocês então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui